Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! A gente tá aqui na cozinha porque a gente simplesmente não pude esperar pra fazer a receita de hoje. Isso porque ela é uma receita que é extremamente deliciosa, fácil, de apenas dois ingredientes e que é ao mesmo tempo low carb e vegana. Nossa, quanta coisa boa! Que receita que é essa, Rony? É o doce de leite low carb. Então vamos ver como que se faz. A gente vai começar com um litro de leite de amêndoas. Esse aqui a gente comprou na loja toda do low carb. Fica aqui com a gente que eu vou te falar os custos exatos da receita toda. Tudo que você vai precisar é colocar o leite de amêndoas numa panela. As primeiras tem que achar também. Segundo a embalagem. Eu vou ficar aqui numa posição um pouco inclinada. Vocês podem achar estranho, mas é só pra minha cara não ficar bem na frente desse outro pedestal que vai dar pra vocês a consistência exata do doce de leite quando a gente vai fazendo. Vamos cortar o outro pedestal agora pra mostrar aqui a gente derramando o leite de amêndoas na panela. E o interessante é que se você não quiser comprar esse leite de amêndoas, você pode fazer o seu em casa. A gente até já ensinou como que faz num vídeo velho, que a qualidade de gravação é bem pior. A gente falava muito pior, mas você pode ver se você quiser. As informações continuam verdadeiras. Pra encontrar esse vídeo, é só digitar no YouTube depois. Leite de castanha, senhor tanquinho. O que a gente fez com castanha do Pará. Mas o processo é o mesmo de fazer com amêndoas também. E aí o processo é muito parecido com o de fazer leite de coco caseiro, que foi um vídeo que a gente gravou recentemente aqui no canal e o link vai estar na descrição. Então, depois de colocar aqui nosso 1 litro de leite de amêndoas... Vai ligar o fogão. Em fogo baixo. Em fogo baixo. E agora também você pode adicionar meia xícara de adoçante xilitol, cerca de 90 a 100 gramas. A gente tem uns 90 aqui e vamos ver como vai ficar. E no lugar do xilitol, poderia utilizar outro adoçante, Guilherme? Pode. Pode usar, por exemplo, elitritol. Aí uma ideia legal no caso do elitol é usar um pouquinho a mais, né? Cerca de uns 130 a 140 gramas, porque ele adoça um pouco menos. Mas a gente escolheu fazer com xilitol porque ele é um adoçante que tem uma textura mais próxima do açúcar. Então a gente acha que vai dar mais certo o nosso doce de leite low carb assim. É, e também a gente acha que não ficaria legal fazer com stevia ou stevia, apesar dele ser um adoçante low carb e natural. Primeiro porque muita gente reclama do seu retro gosto, que algumas pessoas são sensíveis e acham amargo. Eu não gosto, por exemplo, quase nunca ou nunca uso stevia. E segundo porque provavelmente a textura não iria ficar igual de você pôr umas gotinhas de stevia, ao invés de pôr todo esse volume de meia xícara de um adoçante como elitritol ou xilitol. Afinal, a gente sabe que a textura de um bom doce de leite é um ingrediente indispensável para ele ser realmente um bom doce de leite. Agora a gente vai ficar mexendo. A gente tem que mexer bastante mesmo porque a gente não quer que levante fervura, faça bolhas e transborde a panela toda por um bom tempo, né? Cerca mais ou menos de meia hora. Também você poderia adicionar um outro ingrediente, que é a essência de baunilha. Isso é um ingrediente opcional. Alguns leites de amêndoas ou de castanha já vêm com gostinho de baunilha. Aí você pode adicionar um pouquinho, coisa de uma colher de chá ou até menos, umas 5, 10 gotas. A gente vai colocar aqui no caso para ilustrar que ele pode ser usado. Mas enquanto a gente espera, é claro que a gente não vai ficar mostrando meia hora, a gente mexendo aqui na panela, que eu iria ficar muito chato, a gente vai dar algumas informações adicionais sobre esse doce de leite low-carga. A primeira informação que a gente quer dar é o custo dele, né? Esse é um doce de leite, você vai ver que vai perder bastante água, ele vai ficar menor, não vai dar uma panela cheia, mas ele não é um doce de leite tão caro, né? Por exemplo, esse leite de amêndoas que a gente comprou na loja Tudo Low Carb, que vem 1 litro, que a gente pagou cerca de 16 reais. E o xilitol a gente paga 60 reais o quilo nessa loja também. A gente redundando para cima, coloca 100 gramas, dá 6 reais. Então, dá cerca de 22 reais a receita toda. Não é a receita mais barata de todas, por exemplo, o arroz doce ficou mais barato, o arroz doce de couve-flor, que você pode ver no canal também, na descrição. Mas é uma opção interessante, se você está louco por um doce de leite, e não quer comer ele por causa da dieta low carb. Até porque, como a gente sempre diz, não é para você basear a sua dieta em doce de leite low carb, porque ele é extremamente compulsivo, você vai ver, porque o sabor dele fica muito gostoso, você vai querer comer um monte, só que não é a ideia aqui você basear a sua alimentação nisso. Então, você fazer uma porção pequena e comer ela uma vez ou outra, bem esporadicamente, tudo bem. É até bom que não renda tanto assim. Se você não sabe como começar a low carb, a gente tem um texto completo mostrando o que a gente compra para uma semana de dieta. A gente vai deixar o link também na descrição. Aí, depois que acabar esse doce aqui, esse vídeo, você pode degustar a sua dosta de leite, além do nosso texto completo, que é o maior sucesso. E a gente pode falar, a gente falou dos custos da loja do low carb, mas, se você está aqui com a gente, você tem direito a um desconto nessa loja. Ah, é legal isso, que você pode achar caro, e realmente o leite de amêndoas não é dos ingredientes mais baratos, nem o xilitol, só que utilizando o cupom SRTANQUINHO na hora do checkout, você automaticamente ganha 10% de desconto nas suas compras. E além do que foi um desconto que a gente negociou com a Eliana, da Tudo Low Carb, justamente para os nossos leitores e as pessoas que assistem aos nossos vídeos. E um outro ponto interessante, que muita gente reclama que não há xilitol e farinha de amêndoas, é que a Tudo Low Carb entrega para todo o Brasil, e entrega de graça nas compras acima de R$250. Pode parecer bastante, mas para você fazer receita para a família toda, e vários ingredientes que não estragam, como o xilitol mesmo, oleaginosas, que a gente gosta de consumir, também tem tempero, tem bastante coisa. É relativamente fácil somar essa quantia, se você se empolgar com as delícias da Low Carb. E aí você compra uma vez, depois passa alguns meses sem ter que pedir de novo, ou você junta com o conhecido que também quer os ingredientes, compra tudo e pronto, ganha a frete grátis ainda por cima. Tem mais alguma coisa para a gente falar sobre essa receita, Rubinho? Não, acho que não. Acho que agora a gente vai ficar mexendo, e a gente volta daqui a pouco para terminar de mexer com a consistência final, já do doce de leite. Isso, a gente vai mostrar para vocês como que fica o ponto dele, depois que esse monte de água evapora. Bom, a gente está mexendo isso aqui há bastante tempo, mais ou menos uma hora, e como você pode ver, está engrossando, está quase no ponto já. E a gente queria lembrar agora que essa receita é muito boa, está com cheiro ótimo, a gente está louco para provar, queria que você estivesse aqui cheirando, sentindo esse aroma. Ela é muito boa, mas ela não é nossa, não é, Rony? É verdade, a gente falou uns vídeos atrás que estava pesquisando a receita de doce de leite, se não me engano foi no vídeo do arroz doce, e a gente finalmente encontrou essa receita que a gente adorou, e é a receita que o Batata Sando nos ensinou, a gente já tem uns vídeos com ele, mas é muito interessante que ele divulgou essa receita aqui, não no canal dele. Não, você não vai encontrar lá. Você pode precisar, não vai ter essa receita exclusiva, exclusiva mesmo, exclusiva do produto do Batata Sando, que se chama Low Carb em 1 Minuto. A pegada desse programa é a seguinte, você tem acesso a diversas receitas lá, são mais de 50, a gente tem acesso ao curso do Batata, e realmente a gente gostou muito, porque são temáticas, tem para café da manhã, tem para sobremesa, tem de lanche, tem muitas e muitas, e chama em 1 Minuto justamente, porque as receitas são super rápidas, são todas vídeos com menos de 1 minuto, é bem direto, bem papom assim, aqui no canal a gente gosta de falar, de conversar, explicar os detalhes, mas lá se você gosta só da receita, apenas a receita e nada mais que a receita, é isso que você vai encontrar, é um produto muito bom, e a gente deve deixar o link aqui na descrição. Bom, é isso, a gente viu o curso inteiro já, já pegamos algumas receitas para fazer, inclusive essa que você está vendo, e a gente recomenda muito. Então você pode ver nessa página todas as informações que você precisa saber para comprar, você pode comprar e experimentar por até 30 dias, 30 dias é tempo suficiente para fazer grande parte das receitas, e se você não gostar, em até 30 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta, ou seja, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Exatamente, a gente quis mostrar aqui para você, porque a gente sabe que nem todo mundo vai comprar, ou você vai falar, será que tem receita boa? Então a gente escolheu uma, que a gente já estava com vontade de comer, e está fazendo aqui, vai mostrar para você já como fica, a gente vai mostrar a foto, quando terminar de engrossar, a gente já vai tirar a foto e te mostrar, mas queria que você soubesse que você pode sim comprar esse curso, clicando no link da nossa descrição agora. E uma dica adicional para fazer o doce de leite, seria você deixar o fogo alto desde o início, para ele evaporar mais rápido, e você não perder tanto tempo mexendo. É claro que você não pode ser desplicente, principalmente se você deixar o fogo alto, se pelo menos a cada 2 a 5 minutos no começo, e vai diminuindo esse intervalo, você olha e vai olhando e mexendo, olhando e mexendo, e aí no fogo alto a gente acredita que uns 40 a 50 minutos, dê para ficar bom. Bom, a gente deixou no fogo baixo, infelizmente, e já está dando uma hora aqui ligar. É, o problema principal do fogo alto é justamente esse, você tem que mexer mais, nesse fogo baixo ele tem menos chance de grudar, especialmente no começo, agora no final tem que mexer o tempo todo, mas colocando um pouco de fogo alto no começo e baixo no final, como o Rony falou, eu acho que fica bem melhor, em termos de você perder menos tempo fazendo receita. É, são dicas que a gente vai aprendendo justamente fazendo as receitas para poder passar para você, e você já não ter mais esse, passar por tantos desafios, digamos assim, na hora de fazer essas receitas. Então agora a gente vai terminar de fazer a receita, vai deixar ela no ponto, vai mostrar as fotos para você, e vamos perguntar mais uma coisa para você também. A gente quer essa opinião sincera sobre um assunto muito importante. Então pessoal, esse daqui é o nosso resultado final, dá para ver nessa câmera aqui de cima, bem de perto, a consistência dele, e a cor lembra mais aquele doce de leite estilo colonial. Aquele autêntico doce de leite argentino, que é uma delícia. Se você quiser mais receitas como essa, a nossa sugestão é que você compre o low carb em um minuto, conheça o curso e faça as receitas, teste para você ver que o nosso low carb pode ser muito saboroso. E também a gente pede para você comentar aqui embaixo se você gostou desse novo formato de vídeo, que a gente fica só na cozinha, e já vamos conversando com você, já dando as informações sobre a receita, onde conseguir ingredientes, custos, ao longo da receita, e não tudo dividido em introdução, receita e finalização com a gente contando as coisas da receita. Então comenta aqui embaixo o que você achou, como você gostaria de ver, e caso você queira mais receitas, enquanto isso, aproveita e vê esse vídeo aqui do lado, antes que você vai fazer um alôs doce low carb, que é uma delícia. Também curte o vídeo, se inscreve no canal, no tanquinho que está aparecendo ali no canto da tela, e a gente fica por aqui. Um forte abraço do Senhor Tanquinho!